Oh, são seguros, oh, 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 são seguros E eu peço o dono do terreiro Traz a diva do que toque na mesa Linda santaria, sangra, pureza Vira fogo, atraca, atraca, se enxergue Vida no dentro da mata do jejo Traz a ceza na pisada do peito Arrepia o corpo inteiro Canta lunda, mãe, banda coque Canta lunda, baila na beira Canta lunda, na cachoeira Canta lunda, paz e água fresca Canta lunda, cora, vende Coque Canta lunda, mãe, banda 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 coque Coque Bem pertinho da entrada Tanto lunda, tira, monta coque Canta lunda, road soque Canta linda, mãe, disorder A coque Comanda o centro Todo o chão, anzando al chos e no tempo Vai em cima do tan marinheiro Marinha da pipoca, joelho Tem janeiro no dia 1º Terce o dono do terzeiro Você Mandar lunda, vai em bandan Hair Boa noite. Boa noite.